E parabéns, agora vai ter pouquinho por um ano. Hoje no Camarim do Ratinho eu vou conversar com o Krigor, com o netinho de Paula e com o Marcinho Ardi. Três grandes nomes da música que se reuniram e formaram o grupo de samba 90 graus. E vou contar muitas histórias aqui e histórias que você sabe também. Ó, sobre samba e sobre pagode. Vamos lá! Aqui no meu Camarim tem um time forte, né? E com certeza os três grandes nomes do pagode do Brasil, que agora se juntaram e estão fazendo um baita de um show, mas um show diferenciado mesmo. Diferenciado. Eu tô aqui com o Krigor. Tudo bem, Krigor? Chiatinho? Chiatinho. Continua pintando o cabelinho, né? Enquanto tiver vida, é esperança. O Márcio. Aqui, ó. Prazer. Uma linda voz, uma bonita do samba essa. Pô, muito obrigado. Linda. Fico muito feliz. E o netinho, que veio aqui tentar tomar o meu lugar, porque ele é apresentador de televisão, veio tentar até o meu lugar. Ela não vai pegar. Você é com a faca, mas não pega. Como é que tá esse projeto de vocês cantando junto? Ah, tio, tem sido uma emoção muito grande. Porque em pleno auge da nossa carreira, a gente não conseguia se encontrar, não sei, cruzando. Show, né? E tá do lado dessa voz. Desse cara. Tá do lado dos sucessos que esse cara canta. É o nosso sex symbol, né? É o nosso sex symbol, né? Então, eu só tenho aprendido com esses caras. Fico, você tá contente com o projeto? Eu tô, porque eu aprendo bastante também com eles. Tipo, o Neto é um showman. Showman. Sabe dançar, faz uma dancinha. Isso aí vem de gota de colinho. Você, Márcio, tá gostando? Tô gostando muito desse projeto. A partir do momento que o Neto me chamou no escritório pra fazer parte desse projeto, eu falei, puxa vida, por que não? Não tive nem tempo de pensar. Porque ele falou que o Krigor tava, que era eu, ele e o Krigor. Eu falei, puxa vida. A ideia foi tua, Neto? É, mas é uma ideia que eu tive de a gente fazer uma coisa voltada pro espetáculo. Eles já tinham feito... Isso é só o sucesso de vocês. Só o sucesso. A gente fala... Tu canta. Por que que é samba 90? Três, seis, nove, trinta anos de carreira cada um. Imagina. Vocês eram amigos quando vocês tinham grupo? Ou vocês eram rivais? Não, sempre... Amigos, nossa rivalidade, Netinho, eu tava em cima do palco em apresentar o melhor trabalho, né? Essa era a nossa única rivalidade. Não tinha falar mal do outro? Não, não tinha ninguém. Músico tem dessas coisas, não fala mal do outro. Tem muito, muito... Mas não dava nem tempo da gente brigar, de tantos shows e sucessos que cada um fazia. Que loucura, show que estou te amando. Desliga e vende pressa pro meu coração. Tem diferença do show do... Do Rio de Janeiro, do samba do Rio de São Paulo? Eu acho que não. Por exemplo, os caras que são contemporâneos da gente, que é os morenos, né? Sim. Molejo, Quique Novo. A pegada percussiva do Rio de Janeiro sempre foi uma coisa forte, né? É, bem forte. E São Paulo, muito mais a questão melódica de rosa. Mas quando junta, é uma química perfeita. Mas quem é o seu ídolo? Chama-se Emílio Santiago. Emílio Santiago. Volteu, Marcio. Cara, acho que o Natinho me copiou, porque eu também sou muito fã do Emílio Santiago. Eu gosto bastante de gente, mas eu sou o Zeca Pagodinho. Zeca Pagodinho. Muito bem. Vamos fazer umas perguntas aqui, vocês vão respondendo, né? Tá bom. Sim. Qual dos três é o mais vaidoso? É pra falar a verdade. Vaidoso? É. Ah, eu acho que é o que é o que é o que é o que é a galera. Vamos lá. Quem se veste melhor? Aqui todo mundo tem... Ah, a gente tem... Cada um tem o seu estilo, né? É, mas todo mundo sempre bem apresentado. Fofoqueiro. Eu mais fofoqueiro? É você. Eu? É, eu acho. Ele sempre chega com uma novidade. Não, não, é o Kriko. É o Kriko. É o Kriko. Porque o Kriko, ele tem um tablet. Você tem gente. Ele fica vendo tudo. O celular dele é desse tamanho, né? Eu coloco no tablet e eles assistem. Sempre tem uma novidade. Agora todo mundo tá comprometido, mas quem já foi o mais pegador? Hum, eu acho que esses dois aqui aprontaram... Ah, vamos contar um, dois, três? Não, esses dois não. Vamos contar um, dois, três. Eu sempre fui o mais comportado. Ah, tá. Tá certo. Ah, não sei. Vamos contar um, dois, três. É todo mundo casado aqui hoje, né? Hoje todo mundo casado. Todo mundo tá casado. Todo mundo deu trabalho. Deu trabalho. Muito bem. Eu tô lendo aqui pra perguntar. Lúcio, vocês têm... Qual o mais piadista? O mais engraçado? O mais engraçado é o Kriko. É o Kriko. É o Kriko. Aqui perto de mim, ele é muito sério. Quando você vem aqui. O mais ostentação, possa mais desaparecer. Ostentação? É. Ostentar, sim. Ostentar. A gente se vende os três. A gente, um torce pelo outro. Pode ser por causa da coisa de comunicar. Você torce pra que time? Eu sou corintiano, eu mato. Coitado. E você? Corintiano. Não, não, não. Tem gente, são três corintianos aqui. Vocês têm problema? Não, bando de louco. A gente já nasceu feliz. A gente sofre, mas é pra isso. Tá sofrido. Quem come mais? Mais com milhão. Ah, tem que ser. Não sei por que é uma gordura. Pão duro. Quem é mais bom duro? Pão duro? Eu acho que é aqui, ó. Tem jeito. Tem jeito. É mais... É mais... Ranzinza. Ranzinza? É a Uriko. Não, acho que o Ranzinza aqui é... É? Acho que é o Neto. O Neto, por que hora que ele tá muito... Não, eu sei o que eu vejo. Ele é bacana. Ele é profissional demais. Ele é muito concentrado. É? Dá uma impressão de ser o cara Ranzinza. Ele é profissional demais. Mas não é, ele é profissional. Quem é o mais atrasado do show? Eu. E o mais preguiçoso? Sempre tem o mais preguiçoso. Cara, tem cara também assim. É sempre. Vamos lá. E quem que é o mais sonhador? Acho que os três sonham. Os três sonhadores. Quem que era mecânico? Eu trabalhei em oficina mecânica. Eu fui ferramenteiro. Sim. E fiz ajustagem. E você, Anny? Eu fui gerente de banco, cara. Eu fui gerente de banco, é. Imagina. Você vendia pipoca na estação de trem? Comecei assim, na Coab de Carapicuíba ali, no 21. Vendia doce na estação de trem. Então, das músicas de vocês, qual música mais gosta de cantar? Coab City me deixa muito feliz. Me lembra muito a minha vida. E você, Anny? Eu, são duas músicas que... Duas, assim, tem temporal e eternamente feliz. E você? Eu gosto do meu jeito de amar. Que é a música que a gente tem trabalhado agora. E gosto muito de... Uma música que a gente gravou no Zezé de Camargo e Luciano. Que eu gosto também do sertanejo. Que é pra não pensar em você. Sucesso. Posso contar uma coisa que eu nunca contei pra ninguém? Conta. Cara, nos anos 80... Acho que foi até antes. Foi quando meu pai e minha mãe se separaram. Eu tinha 13 anos de idade. E tinha um cinema lá perto de casa que chamava Cine Sol. E esse cinema virou o Teatro Silvio Santos. E quando meus pais se separaram, eu era o menino que ficava na porta do teatro. É bem lindo o ventinho. Eu era o menino que ficava na porta do teatro vendendo aqueles picolé, o gelinho, né? Sabe qual é? Porque o teatro Silvio Santos era muito quente. Naquela época eu acho que não tinha sistema de ar condicionado. Você ia falar pra que você vendeu, né? E o Silvio Santos... E o Silvio Santos, quando dava o intervalo, saia todo mundo pra fora. Era hora da gente ganhar o nosso, de faturar. Então, quer dizer, desde muito pequeno eu sempre fui muito SBT Futebol Clube. Ah, muito obrigado. E teve um dia muito engraçado lá que... O nome da família aqui a gente agradece. E teve um dia muito engraçado que passou o Agnaldo Timóteo, né? E ele pediu pra me chamar lá na limusine. Como é que ele pediu? Ele andava na limusine. Ô, menino! Chama aquele menino ali, eu gostei daquele menino. Aí eu fui lá no carro dele e tal. O pessoal falou, vai lá, vai lá, o Agnaldo tá te chamando. Fui até o carro do Agnaldo. Aí ele, meu dedo, gostei de você, meu dedo. Tá aqui, ó, o meu cartão. Liga pra mim que eu vou te dar um presentinho, menino. Ó, o netinho, é verdade. Você chegou de helicóptero em Osasco? Desascou? Eu cheguei no Parque do Carmo, decretudo de helicóptero, o microfone sentiu a gente falando e tal. Quando o helicóptero foi pousar, a multidão, em vez de olhar pra frente, pra gente, veio tudo pra cima do helicóptero. O piloto saiu a milhão. Quase que acontece um desastre de um Super Maranhão de outros. Bom, eu estou aqui com esses três. Eu queria agradecer muito vocês. Fazia tempo que eu não te via, né, Tim? Verdade. Saudades de vocês também. Obrigado. Apareço mais no programa aqui. A gente vai aparecer. Amorado? Foi um dia. Você continue sendo esse cara aí que todo mundo ama, cara. É, faz. Pode ser querido. Meu lugar, você não vai pegar. Para, meu. Para. Comecei com o apresentador, cara. É tia. É uma vaga da gente. É tia. Samba a 90 graus, agradece. Muito. Eu queria que eu tenha um espaço maravilhoso. Um abração forte, viu? Valeu. Tava aqui no Camarim e boa noite, Brasil. 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 Tava aqui no Camarim e boa noite, Brasil.